E azedou o clima lá do 7 de setembro, hein? A coisa ficou ruim pro Bolsonaro, pro Sérgio Reis, sobrou pra todo mundo. O que acontece é o seguinte, a Associação dos Produtores de Soja, que são os ruralistas mais ricos, pra quem não sabe, os maiores ruralistas do Brasil, os mais bilionários, são aqueles que produzem soja pra vender principalmente pra China, mas também vende pra Estados Unidos e Europa. Enfim, a Associação dos Produtores de Soja rachou completamente sobre o ato do dia 7 de setembro. Por quê? Porque um dos integrantes da Associação, ele é quem estava financiando o Sérgio Reis. E aí o Sérgio Reis, ele gravou aquele áudio falando que ia acampar em Brasília por 30 dias, que tinha todas as diárias de hotel pagas pelos ruralistas, e que iam tirar o STF de lá na barra, senão em 30 dias ele ia entrar lá e ia acabar com eles. Pois bem, esse ruralista aí, ele não fala pelos outros ruralistas. E os outros ruralistas viram o discurso do Sérgio Reis e falaram o quê? Vocês querem fechar estrada? Vocês querem dar golpe de estrada? Vocês são loucos? Vocês são loucos? Por quê? Imagina, a soja sai lá do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem que chegar até o Porto. Imagina com as estradas fechadas o tanto de dinheiro que esse pessoal ia perder. Então, rachou completamente, deu um quebra-pau, e aí, no final, o Bolsonaro cancelou o desfile de 7 de setembro, as tratativas para a tentativa de golpe do Bolsonaro estão completamente paradas, o Sérgio Reis completamente desmoralizado, e os ruralistas por aqui, com o Bolsonaro, com sua gangue, com todo mundo. Ó, deu ruim, mas deu muito, muito ruim. Eu vou explicar tudo o que aconteceu e vamos dar risada aqui. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, porque eu sou fora Bolsonaro, você é, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Ô, Sérgio Reis e sobre o que aconteceu com os ruralistas. Ó, um, chama Gaitão o nome dele, era um ruralista, um produtor de soja bilionário, que ia bancar o Sérgio Reis lá em Brasília. E aí, assim, o plano deles era o seguinte, ela chegar em Brasília, eles treinaram vários ônibus para levar a guerra em Perço. É só o pior da sociedade, assim, é, 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 é a pior parte da sociedade, o cocô da sociedade, a latrina da sociedade estava ali. Garimpeiros, gente que destrói a Amazônia, madeireiros, enfim, eles iam todos lá em ônibus para Brasília, iam acampar lá em Brasília, o Sérgio Reis ia ficar em hotel cinco estrelas, tudo pago, e aí, eles iam, eles achavam que teriam apoio dos caminhoneiros, eles iam fechar todas as estradas, e quem tentasse furar o bloqueio, segundo o Sérgio Reis, ai de quem tentar furar o bloqueio. Tá, muita gente ficou com medo, muita gente falou, meu Deus, Thiago, vai ter um golpe de Estado, Thiago, fala alguma coisa, o que vai acontecer? Eu falei, calma, vocês acham que o Sérgio Reis vai dar um golpe de Estado? Dei risada aqui no sábado, no domingo, mas aí o que aconteceu? Agora, o Blairo Maggi, o Blairo Maggi foi ministro do Temer, o Blairo Maggi é um dos maiores produtores de soja do mundo, inclusive, vamos falar um pouquinho do Blairo Maggi, o Blairo Maggi, eu lembro, faz uns dois anos, não saiu um avião que foi apreendido pela Polícia Federal com meia tonelada de cocaína, saiu da fazenda dele, mas pois bem, ele é rico vendendo só soja, hein? Vamos tentar acreditar nisso. O Blairo Maggi também faz parte da Associação dos Produtores de Soja, e ele é talvez o mais poderoso dessa associação, e ele, olha, ele desceu a lenha, ele descascou quem tá financiando o Sérgio Reis e o Sérgio Reis, falou que é uma palhaçada, que não tem chance nenhuma dos ruralistas apoiarem qualquer tipo de golpe, que eles podem até, alguns, estarem contentes com o governo Bolsonaro, ou descontentes, não interessa. Uma coisa é você gostar do governo, outra coisa é você apoiar golpe, porque seria desastroso pra toda a categoria. Por quê? Imagina, o que falou o Sérgio Reis? Vamos aqui com os caminhoneiros, fechar as estradas, parar o Brasil por 30 dias, e se não tirarem os ministros da SF de lá, a gente entra lá e tira na marra. Palavras do Sérgio Reis, cometendo crime. Tanto é que o Sérgio Reis depois chorou, tá com medo de ser preso, a esposa falou que ele tá deprimido, aí ele falou ontem de manhã que ele não vai mais em manifestação nenhuma pro Bolsonaro, acabou, acabou a carreira de manifestações do Sérgio Reis, foi a mais rápida do mundo, durou três dias. Um, ele falou muito, aí depois, no segundo, ele gravou um áudio, depois já ficou deprimido, chorou, acabou a carreira do Sérgio Reis de manifestações. Tá, aí o que falaram os ruralistas sobre isso? Falaram, pô, meu, vocês são loucos, vocês são malucos, Sérgio Reis, o Gaitano, vocês têm problema? Imagina, vamos lá, onde se produz soja no Brasil? Se produz perto do Porto de Santos? Não. Se produz perto do Porto, lá de Fortaleza, de Salvador? Não, não produz. Produz onde? No meio do país, no centro-oeste, onde mais se produz soja no Brasil. Para essa soja chegar na China, que é quem está pagando o dólar para eles, para eles venderem, como é que faz? Você tem que pegar uma estrada de caminhão e tem que ir até o Porto. Do Porto, aí sim, vai, aí eles ganham dinheiro. Porque se não chegar essa soja do centro-oeste até o Porto, eles não ganham um centavo, não vendem. Se não vendem, tem problema. Ainda mais, você tem que saber de uma coisa, muita gente não sabe, esses contratos de soja, são contratos, muitas vezes, bilionários, são contratos que já são feitos com, às vezes, seis meses, um ano de antecedência. Se eles o entregam, eles pagam multa, eles se ferram, mas se ferram de verde, amarelo, azul e branco. Se ferram muito. Então, você imagina, o Sérgio Reis chega e fala, ó, eu vou fechar todas as estradas, o que que passa na cabeça dos produtores, dos ruralistas, muitos deles bolsonaristas. Fala, ó, peraí, como assim? E a mim, como é que eu vou escoar o meu produto para levar para o Porto se a estrada está fechada? Se ninguém pode furar o bloqueio, se há de quem furar o bloqueio, porque estarão todos armados lá. Não, não. Outra coisa, vocês querem dar um golpe de Estado, e no dia seguinte? A China vai lá e impõe sanção ao Brasil, eu não posso mais vender minha soja para a China. Ou pior, começar a aumentar o preço, aumentar os impostos, a margem de lucro diminui. E para esse pessoal diminuir em 1% a margem de lucro deles, a gente está falando aqui de milhões e milhões e milhões de reais todos os meses que eles perdem. E eu vou falar uma coisa, gente rica não joga dinheiro no lixo. Tanto é que eles investem milhões para comprar políticos para financiar, para aprovar reformas que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres e possam trabalhar para eles por um salário cada vez mais, um salário cada vez mais de miséria, um salário cada vez menor. E aí, eles economizam mais e com isso eles aumentam a margem de lucro. Quer dizer, eles não dão ponto sem nó. Agora você acha que esse pessoal vai querer estrada fechada por uma semana, dar um golpe de Estado, que você sabe aí, palavras do Blairo Maggi, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, que está lá no meio dos bolsonaristas todos os dias, e representando os outros, dizendo, e peraí, você sabe como começa o golpe de Estado, você não sabe como acaba, você não sabe se daqui a uma, duas semanas todo mundo começa a impor sanção ao Brasil, as vendas caem 90%, caem 60%. Ah, Thiago, mas a China precisa da soja do Brasil, a Europa precisa da soja do Brasil. Olha, até certo ponto, eles podem se cortar a produção, se cortar a importação da soja brasileira no resto do mundo em 5%, esse pessoal perde bilhões de reais. Bilhões de reais. Pra quê? Em 5%. Vamos lembrar, a Europa já tem, o Macron falou isso no ano passado, e já começaram. A Europa já está começando a plantar soja lá na Europa pra diminuir a importação da soja brasileira em 50% até 2030. A China já começou a plantar soja na África e já começou a cortar a importação da soja brasileira e está expandindo rapidamente, investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares pra não precisar mais da soja brasileira. Estados Unidos é a mesma coisa, quer dizer, eles estão cada vez, o mundo cada vez precisa menos desses produtores de soja, não tem chance nenhuma deles jogarem bilhões e bilhões e bilhões de reais no lixo pra quê? Pra apoiar um golpe de Estado do Bolsonaro, sendo que eles ganham bilhões de reais, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Alckmin, seja qualquer um, o presidente da República, eles continuam ganhando bilhões de reais. Olha, e ó, encheram agora o rabo de dinheiro no governo Bolsonaro. Você acha que eles iam apoiar isso? Tanto não apoiaram, como racharam completamente. Aí, os poucos que ainda estavam assim, é, vamos lá, Bolsonaro, já desistiram completamente disso. O próprio Sérgio Reis falou que não foi, sem clima nenhum, pra qualquer tipo de, de golpe no dia 7 de setembro, até o governo Bolsonaro ontem à noite, anunciou que o desfile de 7 de setembro estará cancelado, está cancelado, por conta, sabe por quê? Por conta da pandemia. O presidente que não usa máscara, tava lá na semana passada, faz uma semana, tava lá com os tanques de guerra lá, o fumacê, lá parecia o, o caminhão lá do fumacê da DEM, dos tanques de guerra, tava lá o Bolsonaro sem máscara, a Braga Neto sem máscara, os três patetas lá das Forças Armadas, também sem máscara. Na semana passada, retrasada, passou uma vergonha com o presidente de Portugal, a mídia portuguesa inteira falando, olha, os portugueses todos vieram ao Brasil, não pra ver o Bolsonaro, vieram pra outro evento. Todos eles de máscara, e o Bolsonaro, e os bolsonaristas todos sem máscara. Aí o Bolsonaro ficou fazendo piada de teor sexual, pro presidente de Portugal, num almoço de trabalho, de chefes de Estado, começou a fazer piada sem graça, aí fez piada de português, pro presidente de Portugal. Que vergonha. Aí, esse pessoal todo, que não usa máscara pra nada, vai cancelar o 7 de setembro, por causa da Covid. Não é por causa da Covid, é porque deu errado, deu ruim. Tanto deu ruim, que o Braga Neto hoje, foi na Câmara dos Deputados, o Braga Neto foi massacrado. Hoje de manhã, tava todo mundo vendo a CPI da Covid, eu, Thiago, não. Eu assisti um pouco da CPI da Covid, mas em meia hora de depoimento, o cara já falou tudo, inclusive quem assistiu meu vídeo aqui de ontem, já sabia de tudo que o rapaz ia falar na CPI. Aí, enquanto isso, o Braga Neto, com uma audiência 10 vezes menor, porque ninguém tava vendo a TV Câmara, tava sendo massacrado. Ele foi massacrado na Câmara dos Deputados. E eu vou te falar, quem dá golpe, não vai duas semanas antes do golpe, na Câmara dos Deputados, levar pancada de deputado. mas não vai mesmo. O som não tá muito bom, porque o rapaz tá na moto, e ele tá no celular, e aí tem muito vento, então o som não tá dos melhores. Mas ó... A Câmara dos Deputados é muito bom, e o povo é quem paga, isso tem que ter um fim. Essa conta só apresenta, já pagamos muito raro, tanto desculpar, o Brasil já não atenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, o país quer dizer, fora Bolsonaro, acaba o lado do céu, fora Bolsonaro, o país quer dizer, aqui um trecho lá de Batatais, ficou lá rodando duas horas hoje, agora eu tenho uma pergunta pra você, comenta, principalmente os membros do canal, comentem todos. Tem esse rapaz da moto de som, o cara é do PT, ele fez lá o trabalho, fez muito bem, a moto de som dele tem um som alto, teve até uma moto de som que a gente rodou em, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá os vídeos eram de fora da moto, dá pra ver que ó, se você escuta dois quarteirões, você consegue escutar a música, mas, ele grava o vídeo e não dá pra escutar nada, vale a pena continuar contratando, mesmo quando os vídeos não saem com qualidade boa, ou não vale a pena? Porque, é legal contratar e mostrar os vídeos aqui, mas se contratar e o vídeo ficar com qualidade ruim, eu quero a opinião de quem está financiando, que é a opinião dos membros, dê a sua opinião que eu vou ler os comentários, e vamos continuar indo pra cima, quem quiser apoiar pra gente continuar ampliando, embaixo do vídeo o botão seja membro, no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais, e deixa também o link do Spotify, mas não se esqueça de se inscrever no canal, aproveita e compartilha o vídeo com todo mundo, pede pra todo mundo se inscrever, e vamos pra cima desses assassinos, eles estão caindo, viu? Eles estão caindo. Falou. Tchau. Tchau.